Eu vou avisar isso depois. Pelo menos você não tá com delay, né? Ou não tá com... Atrasos. Cara, tão quase cinquados, hein? Sim. Vou voltar só eu ajeitar. Nem precisa fazer muita coisa, não. Tá de boa, tá de boa. O que mais fez ali? O que mais fez? Ih, já tem o amor? O Jonas. Já tem o amor, tio. Os caras tão insanos, hein? Um detalhe pro layout do Jonas, como é que tá? Você viu? Sim, tem. Assim, é porque ele trocou, né? O pessoal não pensa nos re-streamers, né? Não tem coração, velho. Tô triste. Ao invés de eu comentar o jogo, eu tenho que cortar os bagulho aqui. Aí, agora sim. Daqui a pouco vai aparecer aí. Ê, boa. Nice. O povo gosta de ficar trocando de layout, cara. É, velho. Não faz isso, velho. Que bosta. Ah, é, negócio. Eu tenho que salvar a pátria. É, mais tarde vai ter suplementoide também. Sim, sim. Tudo mais, hein? Muita coisa interessante. Essa vai ser apenas a primeira partida de uma rodada dupla aí, né? Que vai ter entre o Ice e o Jonas. Já que logo a seguir eles irão se enfrentar pelo torneio do Top 10. Ah, eles, viu? Alencar. A Losers final. Entre Ice e Jonas, né? Que se enfrentam também, coincidentemente. E o vencedor enfrenta o Yoshimitsu. Sim. Bom, esse já tá aí no Roy, né? Isso. Morreu não, hein? Eu acho que o povo não sabe mexer com os martelinhos aí. Rapaz, esse Roy tá rápido, hein? Nossa, velho. O Roy não quer morrer. Olha o Ice apanhando pro Roy. E o Jonas já derrotou ele. Olha o Ice apanhando pro Roy. Olha a mecânica do Roy, ele não sabe. Nossa senhora. Mata o bicho, gente. Nossa. Essas fases do Rando Mais, eles são randômicas mesmo? São uma série de fases possíveis que o pessoal já conhece. Na verdade, é um tipo um... É uma ferramenta que troca tudo entre o jogo já conhecido. Então, tipo, pega o jogo, a fase e tal, e troca alguma coisa daquela fase, ou então troca a posição daquela fase, ou troca a saída dela, onde que fica a saída. É uma porrada de coisa mesmo que troca lá. Tipo, as fases são mais ou menos conhecidas, mas o que você vai encontrar ali, quando você chegar naquele ponto, que é a surpresa. É isso mesmo. Não sei se eu soube comentar bem, né, seu Duncan? Essa aí. Não, mas tá bom. Tá ótimo. Tá bom. Não é isso, mas é mais ou menos isso, capa. É o Ice. Ah, é mais ou menos ali. Tá indo, Jonas na frente. Sim. Vai ter, porque ainda vai apontar aí que tem a diferença de dois segundos, né? Dois não começaram os timers, certo? Exatamente. Espero que isso não influencie. Eu creio que não, cara. Vou fazer um retime aqui, a gente tá ferrado, hein? Legal como o Ice abaixou ali, sendo que não precisava. É, nossa. Pois é. O Jonas tá prevenido aí, pegando vida, doidado. Tá bem prevenido ali. Nossa, tá pegando todas as frutas ali, perdendo tempo, porque tá comendo todas as frutas. Sim, o Ice tá perdido o Yoshi, perdeu o Power Up também. Essa é a Preset Humble, né? A primeira Preset, que são cinco, né? Porque os runners podem escolher uma delas e banir outra. Aí eu... Fomos banidas as Presets do Nocape e do Random Keys, que eram as chaves aleatórias no mapa, né? Aí escolheram a Humble, que é a mais fácil. O Humble é basicamente, randomizar as fases que estão no mesmo mundo, né? Só muda a ordem delas, mas não é do jogo inteiro. Seria mais de boa, né? Agora nós vamos abandonar o Yoshi. Nossa. Perder o Power Up. Pegou o Trioche. Tá apanhando, todo mundo que tá apanhando aí. Eita, esse... Como é isso, velho? O que é isso? O povo tá meio... Sei lá, hein? Acho que o almoço fez efeito, hein? O povo tá dando umas distraídas aí. Ah, parece que eu escolher o Random Enemies, né? Que é a segunda... Segunda run. Rapaz, interessante, hein? Ó, o Jonas errou a saída, hein? O Jonas errou a saída. Isso vai ser fatalíssimo. Mas ainda está pensativo. O que eu faço na minha vida? O S está muito, muito na frente. Sim. Rapaz, o que o Ice fez ali? Simplesmente trocou pro P-Suite e resolveu a saída ali na frente? Achei estranho esse Strat dele aí. Se a saída animada vai pra... Vale pro Bowser 3, que na verdade é a Ghost House. É, até agora esse... Segundo mundo não teve nenhuma fase trocada. Não, né? Tá de boa. Tá super de boa, cara. O Jonas não acertou esse Strat, que eu vou matando o bicho ali. Dá pra improvisar com esse bloco aí. Dava. Meu. Meu Deus. Isso tá bem triste. Não, Xime, Gabriel. É MD3. É verdade. Os ícones dos martelinhos que tem aqui do lado indicam o placar. Essa é a primeira partida, então tá 0x0. É, tá 0x0. Quem ganhar... Vai ter um martelinho aceso ali. E ganhar a race quem tiver dois martelinhos acesos. Eu não vou ser sem pressa. Eu não vou ser sem pressa. Bom, Ais já passou a fase, já vai pra esta ward. Sim. Tá com a capa, né? Tá de boa. Verão. A aveia instaurou de três horas. Olha só. Que fácil, hein? Acho que realmente não teve nada mudado ali. É o martelo preto, pô, é isso aí. É o poder do martelo, hein? É o poder do martelo. É, rapaz. Ó, já passou aí do... Não, não faz isso, não, não, não. Ô, Jonas! Porra, Jonas! Desgraçado, velho. Não, não, não. Agora, o streamer está nasciado. Só a propadinha, só a propadinha aqui. A propadinha não, a des-propada, né? Socorro. Meu amigo, que é isso aí? Calma aí, calma. É da luta do resto do torneio. Eu estou perdendo aqui, né? Está mais chuvado. Sim, Glutão, é. Estou randomizado mesmo. Vai dar bom, vai dar bom. Ui! E aí, conseguiu, maninho? Ó, vai aparecer a mágica. Ó, mágica. A mágica! Le magic. Bom, lembrando que essa partida aí, ó. Parece. Eu não sei se tem um comando aqui, né? Qual é o comando? Ah! Tem um comando aí, porra. Parece sim. Tem um comando sim, velho. Tornei. 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 Tornei aí com 24 participantes. Essa é a partida válida pelo grupo F. Tem um comando aí, velho. Tem um comando aí, velho. Tem um comando aí, velho. O que é isso? Um comando aí na porta 7. Ué. Muito fácil. Que bacana, hein? Eu já vi isso acontecer. O Jonas não pode zoar essa, não. Se zoar a terraça... Cadê? Ah! O Yoshi está com poder randomizado também. Ai! Deu sorte. Deu muita sorte. Olha! A sala 7 com auto-score fica doida, cara. Que fazer, né? É, você tem que ser muito esperto ali, porque as estátuas vão ser inclinadíssimas. Eu achei doido, eu curti. Bom, aí tem a porta 6, né? É! A porta 6 é uma das portas mais trolls que tem no Randomizer, né? É verdade, hein? As pessoas não conhecem essa porta, né? Então... Nossa, o Jonas tomou dano ali, não sei porquê. E o Ice morreu de forma feia ali. O Ice morreu. E o Jonas passou à frente. E morreu. E morreu. Ah! É, o Ice voltou, foi? Vai morrer. Nossa! Quase! Eu pensei que ele ia levar o Yoshi, mas nem precisa também, né? Verdade. Não, não sei não. Cheguei a querer achar uma capa, né? Mas... Demora muito. Aham. E perdeu o power-up. Bacana, hein? Perdeu. Perdeu. Pô, a descorra disso aí deveria ser que nem esse Raizo, né? Aqui, ó. Aqui é mais rápido do que o Marga. Quase não pula. É, só que ele precisaria de um mais... De uma tela maior, né? De... Uma distância maior, pra poder acelerar a velocidade assim. Ah, meu amor. Nossa, fe... Nooo! Pô, a estátua nem que tá vogando pro Ice, velho. O Ice morre assim, né? Mas será que o Jonas consegue passar dessa vez? Aê! Passou da sala. Nice. O Jonas fazendo a festa com os Chucks ali. Ih, como é que dói, hein? Agora sim. Agora sim. Cadê bom? Eu ia falar que tá de boa. O cara quase ia seca, hein? Quase, né? Esse ali... Essa é a tristeza. Fez um... Tentou fazer uma matança ali, não conseguiu. Mas tá no Bowser. Bowser pro Jonas. Ah, esse foi muito afobado ali, morreu. Morreu. Ih, a nossa. Jonas aí tá... Ih, deu game over, velho. Deu game over. Game over aí, com o Ice. Tá, são aí... Delicadíssima. Será que se o Jonas morrer aí, voltamos a ter uma risca? Sim. Beleza, o Bowser é normal, né? Padrão. Ó, o martelinho. Olha só o martelinho. É, esse martelinho, ele é bem OP, né? Apesar que a... O jeito que o Mario... Que o Luigi, né, no caso, joga o martelo, a direção dele é bem bugada, assim. Sim, é meio ruim de usar o martelo, na verdade. Mas ele é bem mais OP que uma flor normal. Se assim, o martelo tem o poder de matar, por exemplo, matar bilibolos, matar bolas verdes. Bolas verdes, né? É, as bolas verdes que eu tô antes da casa do fantasma. É bem interessante. Ai, se perdeu o babarapi de novo. Se tivesse um martelinho, eu teria matado esses peixes ali, ó. Não, não, não. Tem dano no capítulo 1 Pra normal você tem que ter calma Calma, vc Se não acontece isso ai Nossa! O Jonas errou Não acertou Se o Jonas tiver calmo ele consegue passar isso ai Ai, bela, bela Não É Jonas aí, ó, lembrando Essa é só a primeira partida, hein Sim Desesperada Dois martelinhos Jonas Falta dois itens, hein Um Um Acertou um Acertou Não Meu Deus Meu Deus É sério? É, é sério, cara Meu Deus, Jonas Vai, Jonas Por favor Pronto Caramba Tá louco Muito difícil GG GG, Jonas 1 a 0 Melhor de 3 Deixa eu ver um negocinho aqui Cadê o negocinho? A Vamos ver se for nuncia Quer ver? Vamos ver se for nuncia Isso aí Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Andarei Andarei Ah-ah Funcionou, olha só Funcionou, martelo Você tem um martelinho, você ganha a race e precisa de dois Que boa né, muito simples aí Eu acho que tá querendo continuar aí Vamos agilizar aí a segunda partida Vai começar aí em instantes Sim Como será que vai ganhar essa race e Ice ou Jonas hein Quem será Dependendo dessa vitória podemos ter uma partida mais apertada no Top Gear também né Kappa É né, vingança né Quem perder vai criar vingança Tá, deixa eu mudar o Mudar o Out Price É Nossa, o volume do áudio dele tá bem baixo Só aumentar então Mágica É Mágica Meu Deus, aumentou do nada É É É Acho que o Ice vai querer terminar isso aí Vamos ter que esperar né Mas acho que Tá garantido aí Jonas 1 a 0 Se o Jonas Ganhar a próxima Acabou Se o Ice ganhar vamos pra Terceira 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 e derradeira partida O Ice tem bastante dificuldade pra derrotar o Bowser O Ice não sabe O Ice não sabe Rapaz O Bowser é fácil cara Tá trolando Não é possível Se o Ice não tem que ver O Ice não tem que ver Se o Ice não tem que ver Se o Ice não tem que ver Vamos levar o Skip né Oi Sim Como esse torneio é por grupos né Então cada vitória aí é fundamental São grupos de quatro Capra Então ó É como não tem empate né Empatar um torneio desse aqui É Tem que ser muito bom Pra poder empatar um torneio desse Vou declarar empate Vocês vão correr Três vezes a Melhor de três E vai empatar os três A gente vai declarar empate né Nossa Então vai fazer um monte de rematch aí Rematch até alguém Ser melhor que o outro Mas empata exatamente Igual Eita Ice tem erro Time É É Rapaz Ai Meu Deus Acertou Nossa GG GG E mudaram o áudio pro Jonas de novo Uêêêêêêy É O que que fica mudando ai BRF? Isso é ó Ice não Ice 0x1 né É Vamos Pra segunda partida Tem a preset Random Enemies Que ficou escolhida Sim Basicamente vai mudar todos os inimigos De posição Não sei se dá pra ser mais simples do que isso. Não tem inimigo de todo lado. É isso mesmo. Vamos pra segunda partida da melhor de três. Entre Ice e Echo J. Jonas. Que já vai jogar daqui a uma hora. Eu tornei de top de 3-2 também. Alencar. Eles combinaram de jogar... Duas... Se enfrentarem em dois campeonatos diferentes. Se enfrentarem... Duas vezes. Cada um por um jogo diferente. Bacana demais. Muito louco. Muito louco. Qual tá o timer dele ali? É, não precisou de retime, né? Uhum. Jonas mesmo com o timer errado. É assim, ó. Esclamação SMWR. Que você vê, ó. A tabela de torneio e agenda também. Já tem partidas marcadas, né? Amanhã vai ter um aí. Amanhã, uma da tarde... Temos a Naomi jogando contra o Shed Force, mais conhecido como Força Obscura. Temos a primeira vitória do campeonato, né? Temos a primeira vitória do campeonato, né? Temos a primeira vitória do campeonato, né? Uhum. Estonei que tem alguns gringos aí, né? Alguns americanos, irlandeses. Caralho, muito louco. E o carry, que é um dos que joga bem, né? Ele joga assim. Ai, começou! Isso aí. Agora tá invertido aqui o... Ah, Shima, ele não deu motivo do que eu me lembro, não. Mas o Bijão saiu do torneio mesmo. Sim, ele saiu. E que é de... Taiwan, né? Jonas já morreu. Jonas morreu, Ice... Não, Ice nem se matou, né? Alguém fez ali, ó. Ponto, foi um saco. Ih, rapaz, eu acho que o pessoal vai ter problema nessa random enemies aí, hein? Vai? É, rapaz. Tô só achando. Uma fase que tinha uma capa aí que o Ice tá, só que como randomizou os inimigos, então não tem capa, pelo menos no começo. Como é que tem um sumo... Qual o nome aqui, bicho ali, velho? Sumo Brother. Sumo Brother ali, velho. Bagulho escuro. Irmão sumou. Faz sentido de ter um sumo brother ali. E não é um, não. São vários ali. Preset no cape? Não, tem cape aí. Esse preset tem cape. O inimigo que tinha cape sumiu, né? Virou outra coisa. Aí pode ter uma situação que essa outra coisa pode virar um bicho de cape, né? Essa aqui funciona. Essa fase que o Jonas tá, se você... Ih, morreu. Se for bem esperto, você consegue tirar a cape dela também, dessa fase que ele tá aí. Tá. Só quem jogou no Nardragon sabe. Não, o pior é que é fácil, hein? É só ter time, pô. Ó, essa fase tá igual ao jogo, hein? Só muda o fundo, hein? Cabe. É, random enemies. Ó. O pior é que eu não creio que... Pegar a cape vai ajudar muito nessa fase que o Jonas tá, não. É, tem uma técnica toda, né? Pra você passar essa fase com a cape. Mas não sei se o Jonas sabe. Na verdade, eu não... Não é muito, assim, vantajoso, não. Pelo menos no meu ponto de vista, né? Tem um power up lá em cima, né? Primeiro pegar esse power up. Não, ela tá de boa. Meu Deus. O Jonas derrotou essa fase, muito bom. O Ays tá tendo bastante problema com essa primeira fase. E morreu. Lembra que é um randomize aí, né? Aham. Olha só. Essa fase equivalente a... Cookie Mountain. Não, não. Sim. Nenhum desses tem power up. É o de cima que tem. Aê! Pegou o power up. Será que vai conseguir o power up? Ah, uma flor de fogo. Ah! G-Bated. Tempo pra isso. Não vai ter mais power up, não, meu filho. Sai daí. Nossa, cara. O Jonas tá pensando, hein? Matou, matou. Mais um ali. Vai se for cuidado. Ó, moscou, hein? Tinha uma capa ali, velho. Ele perdeu a chance porque ficou pequeno. É, mas se o Jonas quiser voltar nessa fase, acho que ele consegue uma cape. É. Só que aí vai ter que perder tempo. O Ice, se ele subir ali, talvez tenha uma chance de ter uma capa. Vai se subir ali, ele tem uma flor de fogo. É, no original também não tem, não. É, no original tinha uma flor de fogo também. É a flor também, é. Ih, rapaz. Ih, rapaz, essa é a flor da Lake. Essa fase é foda. Eu acho que é a capa que tem ali, né? Não, acho que é a flor de fogo. Nossa, era a flor também. Originalmente também tinha flor de fogo. E... Meu amigo, toma cuidado com esse bicho. Essa é uma das coisas do porquê esse filme agora de um jogo formidável. Você mata o torpeio do Ted, só que o cadáver pode te matar. O torpeio do Ted, ele não morre. Ele nunca morre. Então se você acertar ele, ele só vai te desviar da rota e vai tentar te acertar de novo. É, até cair no buraco lá, mas ele tá vivo. Eu já vi, inclusive, hacks usarem o torpeio do Ted como farm de vida, cara. Você pega uma estrela e entra numa sala cheia d'água com o estorpeio do Ted aí. Cara... Fica dando um kick nele várias vezes. Nunca morre. Pô, isso é nunca. Eu quero conhecer o nome de Sarrac, hein? Cara... É doido pra caramba, cara. Mas é, o Jonas terminou a fase. Passou aí de boas... Quanto isso faz com problemas ali com os... É, Ramos. Esse... O do Miser é top tier aí. E o Ice continua com problema. Ih, deu game over game over pro Ice. Será que tem correto? Oh, tem cape! Boa! Perdeu aí? Farme fast de cape, hein? Ih, 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 não perdeu. Mas aí já é farme fast de cape ainda. Aí. Agora é só voltar. Pronto. Fase mais fácil do mundo. Eza 1. É só o Iggy, hein? Iggy sem morrer. Capa. A Jump faz isso que o Enion falou. Hum, a Jump faz, né? Bom saber. Esse esquema de falar má-vidas é assim. Junk it up Mario Party. É o nome da hack. Minha abreviatura é Jump. Junk it up Mario Party. 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 É, o Jonas aí na segunda, né? Levou hits de novo. Tá disparando aí, pode ganhar a segunda. Se não fizer bosta. Nossa, o Ice tá apanhando feio pra essa hack, cara. O Ice tá... Tá jogando jogo de corrida aí, ó. Vai jogar Mario, tá... Se ferrando, hein? Pois é, né? O Guarani foi seco. Quem mandou ficar jogando Top Gear 3 mil dias inteiro? Viu sacana? Viu sacana? O Cato tá zoinho, hein? Olha se fosse ele... Matei outro. Meu Deus. Tem uma cape aí. Eu uso o cérebro aí. Dropa o quê? Dropa o casco, meu filho. Isso. Agora é só fazer stretch padrão, que eu não sei se quem sabe, né? Porque vaga do Bowser 4 é uma fase muito avançada no jogo. Sim. E jogar essa fase, a gente tem que jogar 96 saídas, né? Nossa, boa, Jonas. Foi bom, foi bom. Quase que o Ice deu dano ali. Morreu de novo. Esse desse aí tá certo aí, hein? Chegou. Tá com a sua fase. Vixi. Ah, essa fase, ela é de boa. Ela é bem tranquila. É a... V... Vanilla 531, eu acho. Isso. Ó, o Jonas nem sabe o que tem que fazer, mas... Vamos ver se a gente consegue fazer. Conseguiu? Andou bem. Ai, se... Rapaz, ah! Ai, se é que tá insano. Ai, se não! Não! Nossa! Aí. Nossa, o cara tá querendo levar casco. É, perdeu mais tempo tentando pegar. Olha o torpedo vindo, meu Deus. É? O torpedo não desespauna não, velho. Que que é isso? É difícil despaunar! Morreu por cadáver. Esse jogo é maravilhoso, meu Deus. O Jelinho tá sofrendo muito, cara. Tá sofrendo muito. E o Jonas morreu. E morreu também aí, hein? E morreu também, hein? Game over, hein? Gente! Se morrer também é Game over, hein? E... Socorro, socorro. Olha o cogumelo ainda bom. É, perdeu o cogumelo. É, tá dançando na tela. É, vai passar a fase. É, droga. Quase. Rapaz, o Jonas tá sem capa nessa fase, hein? Isso pode ser um problema. O Jonas tá fazendo a fase da forma mais difícil. Capa dá pra formar fácil, né? Nas fases aí. Ah, na fase... Na fase que fica no lugar do castelo, pô. Fácil. Essa fase... Não, essa fase tem um... Vai no castelo. Ó, ó, ó. Eu pensei que o Ice ia levar dano ali. Dribrador de hitbox. É, dá pra fazer o Jonas. Dá pra pegar uma capa aí. Com o cogumelo no começo e no final, ali, mais ou menos. Tem uma interrogação que é uma capa. Que pode ser uma flow, né? Se eles mudarem. Eu acho que tem dois, né? É, são dois. São dois, é a minha interrogação. Ah, achou uma capa. Sim, aí tem um farm fácil de capa. É só pegar o checkpoint ali. Mas aí não pegou. Pois é. Então ele se garante, né? Aparentemente. Vamos ver se ele se garante mesmo nessa aí. Ó, tem outro ponto de interrogação ali. Poderia ser uma capa. Ih, boa. Vamos ver. Ih! O Ice tentou fazer um pay-amp ali, né? Não conseguiu. Tá bom que o Ice tá avançando. E o Jonas formou umas vidas ali. É, dificuldade, pô. Vocês não queriam dificuldade? É, realmente. Essa reclamando que tava muito fácil. Nossa, velho. É só o Wig, velho. É o Wig, velho. É só o Wig. Ô, Ice. Não faço não, cara. Não bloqueia. Pelo amor de... Aí. Aí. Ok. Então, o Jonas errou a saída, foi? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Perdeu mais tempo. Perdeu tempo, aí. A saída correta, a saída de cima, aí. Passou, 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 passou. Mandou bem. Ah, tá bom. Olha o peixinho, velho. Olha o peixinho, velho. Olha o peixinho, matador. Esse peixe é satânico. O povo tem medo do peixe, hein? Malegno, malegno. Ó, o Ice viu o casco azul, já vai pegar ele. Ele não tá conseguindo. Meu Deus. Pega o check... Não, ele não veio chegar... Ah, pegou o check-point. Olha o check-vindo. Eu sabia! Ah, galera. Game over. O homem deu game over, então? Esse check-point perde, né? Ele vai salvar. Vai ter que voltar no começo da fase. O Ice conseguiu subir, menos mal. Pegou... Sai dano... O Ice não, o Jonas. Foi mal, gente. Aí você tá jogando o que sabe. Pois é, né? Minha! Olha a fase. E Ballet Bill, velho. Pois é, né? O Jonas tá na fase. Fora o Choufus Illusion 2. Com o Leia 2. Leia 3, quer dizer? Olha quantos Ballet vindo. E Ballet Bill, o Leia dado. Só se vai ter pega a saída secreta nessa aí. É água dentro da água. O que que é isso? É. Levar o teu Yoshi aí, hein? Só... Levar a dica aí. Eu acho bom mesmo ter um Yoshi, cara. Ou então levar algum item lá com ele. Porque se substitui o peixe por Ballets, né? Então... Nossa, essa fase vai ter uma desgraça. Não devia ter feito isso, Ice. Não faz. Não faz. Deu ruim, faz. Eu dei um spoiler, né? Pois é, foi mal. É que nem o mundo Bob Esponja. Ih, eu aceito. O Jonas... O Jonas... Aparentemente... Aparentemente... Ouviu aí, ó. Tem o Yoshi. Pertinho, maldito. O Ice tá perdido aí. Ele se matou. Aí também, né? Aí também, né? O que? O que? O que é o jogo é difícil? Não. Pô, dá um punho daqui. Pô, volta a equipar aí o Jonas. Pegou capes. Pegou capes. Legal, é isso. O que eu fiz, eu não achei que ele peito. Tá, tá, tá feito, hein? Se o Ice souber manipular tudo isso aí, ele consegue pego. É só o Jonas joga com a classe. Não fala nada, cara. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ah, ele pegou o mito. Não vai subir, não. Não vai subir, não vai subir. O que eu traguei meu responsável, cara? Mas... É, pois é. Acho que é a melhor saída, né? Tem que pegar um dos cascos azuis lá e tentar fazer um... Ah, se matou. Ô, Jonas. Você acha mesmo que eu consegui fazer isso aí, cara? Ah, nada. Não, porque qualquer um sabe, velho. Não, mas com esse layer aí, não vai atrapalhar, não. Pega o Yoshi. Ó, o Goomba ali com o Goomba. Easy. Ó, dá sim. Menos mal. Eu pensei que não dava. Vai, o Yoshi não consegue passar. Nossa, finalmente esse Chucky, né? O Chucky tava atrapalhando. Nossa. Eu fiquei com medo dele não conseguir, cara. Isso, o Jonas. O Jonas vai pegar se der normal. Se não for a saída certa, meu amigo. Meu amigo. Não, o Ice droppou Yoshi. Não, Ice, não. Tem outro lugar pra pegar Yoshi, eu acho. Ou não tem? Eu acho que tem, não tem? Ah, aí eu não enterei que... Tô tentando lembrar das fases anteriores. Eu acho que tem alguma fase. Se bem que ele passou a fase, não é verdade. Então, eu não enterei que voltar a fase inteira, entrar no cano verde que tem a meia. E sair no cano azul pra voltar o spawn do bloco interrogação, que tem o Yoshi. Sim. Tem que ser um malabarismo. Eu acho que volta, né? Volta. Se você sair e entrar na tela, volta. É, o Game Over tá ganhando. O Game Over tá insano, hein? Game Over Count. Cheguei, quem tá na frente? O Jonas tá na frente aí, 1x0. Tem um martelinho aceso ali no canto... Inferior direito. Agora... O Jonas ganha de novo aí. GG. Se o Ice ganhar, vamos pra descer. Não, Ice. Não, não. Meu Deus. Como é que ele vai voltar ali? Meu Deus. Quem sabe faz ao vivo. Na verdade, tem como voltar, né? É verdade. É só... É só... Não zipa, não zipa. A atendação é grande, mas não zipa. É só não zipar, senão ele vai lá pra dentro. Boa! Ainda bem que tem como. QI de 250. Olha só. Sai da fase, meu filho. Uau. Noi, o xhalal. Isso mesmo. Uau. É, rapaz 21 minutos de run Duas fases bem complicadas Detalhe que o Ice ainda não chegou na Acho que a gente tá a mais de 5 minutos Nessa fase aí Sim Agora do Bowser 4 modificada Ó, o Jonas passou, finalmente passou Aê, Jonas, boa Aê, Jonas, boa O Josh House ainda está hoje Olha Que bom O Ice tá ferrado Meu Deus O Ice não consegue levar o Yoshi até o final, cara Vai ter que voltar O Ice já jogou Mario sim Já participou de torneios Ele já participou de muitos torneios Ele já derrotou até o Jirai aí O Senaltzinho aí Ah, Betalhe Como é que você vai subir, pequeno? Vai o Ice Grande Ice Olha o Jonas Ó, ó Rapaz Gostei de ver Ih, rapaz Até pegou uma saída ali Nossa, o Tchick se matou É Boa Errou a saída Pois é, né Não é aquela porta Isso que é o detalhe da Ghost House É, vai virar um puzzle, né Puzzle não, um labirinto É, um labirinto Uau, quer que morra? São muitas Portas Muitas Portas O Ice vai se matar, velho Cuidado Ai, ai, ai Ai Vamos ver Vamos ver se dessa vez o Jonas acerta a saída Aê Pegou outra saída Acertou, né Acertou Eu acho Será? Deu o bão, deu o bão Deu o bão Boa Seu Ice É só não perder o Yoshi É só não perder, velho É difícil não perder É Ó só o bugado, né Muito bugado Pega o checkpoint, meu filho É, a gente vai ter que pegar o checkpoint E o broco ali seria uma pena, né É Ele pode fazer assim também, verdade Vamos ver se ele consegue terminar Só vai manter a calma Entender como que esses Chucks funcionam Mata esse Chucky Mata esse Chucky Tira esse Chucky daí Olha o casco Vai acabar, velho Isso Boa Aê Pogers Nossa Uma estátua ali no meio do caminho O Bowser é todo bugado Rapaz Digamos que essa fase ficou bem mais difícil com essa estátua no meio do caminho aí Essa estátua é escuta Olha o que tem ali em cima É Nossa puta Taça Easy 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 Eita Caramba Mais estátuas O Jonas está inspirando muito bem ali Mais uma aí em cima Mais aí de boa Eee Se não bastasse mais estátuas Tomei mais estátuas Toma ele, toma ele, toma ele, toma ele Iiii Passou Pô Jonas, essa porta é sete, porra Passo não Nossa Tem água na backdoor, velho Tem É fácil Mas tem água, porra Tem, mas é fácil Capa Só pegar o primeiro mecha na frente aí e pronto Iiii Está aí nadando Jonas Meu Deus Nossa Está nadando ali para o Bowser E o Ice Perdeu o Yoshi É, mas a situação está crítica, né O Wanda já está no Bowser O Ice acho que nem entrou na Stauds ainda Rapaz, quero ver o que o Ice vai aprontar na Fora a Shopee 2 e 1-2 Se chegar, né Coitado É, pelo menos já pegou a saída certa, né Sim, sabendo, já pegou a saída certa dessa fase Sim O Jonas teve que fazer essa fase E umas três mesmo Ih, esse Bowser é de mais hits, hein Deixa eu ver Ih, rapaz Foram dois hits até agora Três hits É, três hits É, três É, você vai ter que dar nove hits para derrubar o Bowser É, você vai ter que dar nove hits para derrubar o Bowser É, você vai ter que mudar os randomizes, né O número de hits tem que dar no Bowser Não só no Bowser, mas como em qualquer Chefe Chefe, né A gente vai ter um Pode ser mais Pode ser menos O Jonas está bem Serif Nessa jogatina dele Espera, será que ele vai fazer a estratégia que o Dunkey faz, né Qual? É Essa aí Não, eu não faço isso Quase isso Será que ele acertou? Não, não acertou Ele é a ele Whole time Não, mas a estratégia é boa Muito boa, cara Fizendo até no Não, não é? 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 Aham Para não ser voar, pô Faz o que? Eu tenho que fazer uma alternativa aí Cara, funcionando é o que importa É Esse é o último ciclo? É o último ciclo Último ciclo Faltam aí Três hits O Jonas ganha, hein Tá com o Mario Mario não Tá com o Andy grande aí O Jonas tem bastante controle na hora de acertar o Bowser Te der o tal Bowser Isso é bom Sim Diz que o Bowser tá com a mecânica de gelo, né No chão É Fica um pouquinho, mas não muito E GG GG, Jonas 29, 0, 8 Isso GG 2 a 0 Jonas vencedor Esse é o Neo O Ice O Ice é uma pausa ali Foi avisado, né Ou não O Jonas já acabou Acabou, né Se a gente for ver o Ice terminar esse aí Vai durar até o infinito Aham Quem já perdeu Vamos mentalizar o Charmage enquanto isso Aham Cadê o Charmage? Cadê o Charmage? Beleza Ice 0 Jonas 2 Jonas conquistei a sua primeira vitória Jonas mandou bem Jogou muito bem, cara Mandou bem Tá, o Jonas tá aqui já Alô 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 E aí, gente Beleza Beleza Tô vendo Neste exato momento Estamos vendo o Ice sofrendo na Na Star Wars 3, né Que é a FOI 2 Nossa, velho Essa fase é cretina, cara Essa é cretina E eu ainda fiz o favor De pegar a saída errada Você fez a base duas vezes Nossa Com a chave e a fechadura Meio pertinho Mas você foi reto Tipo, eu não me liguei na hora Se bem que O Randomize anterior Acho que não realmente Randomizou nenhuma dessa saída, né Esse aqui até tava Acho que só tinha randomizado Uma só, né Aí eu não acabei não me ligando Eu fui, é Eu fui direto Naquela hora Sem perceber E acabei tendo Passar a fase de novo Sim Agora, é Disse de passar com o Yoshi Ali Que o Yoshi Deu um pouco mais de segurança Além de possibilitar Eu fazer o O Easy Clip Enquanto ao restante do jogo O que que você achou? A primeira A primeira run Tava Tava muito, muito fácil Tava muito fácil Achei Tava Praticamente não randomizado Essa segunda aqui Foi melhorzinha Tipo Teve um nível de dificuldade maior Aham Aquele Aquela estatuzinha ali No castelo do Bowser Onde era Segunda sala do castelo 2 Existiu Abrindo outro jogo Calma É Aí você já Já vai se preparar Já Calma Calma O Ice tá muito Ih rapaz O que que o Ice vai mandar Cara Quando chegar aqui Nos comentários Cadê o Ice Sim o Ice tá Me ganhando aí Mano Cheguei Mano Tá mas o Jonas ali Foi Muito bem Acho que só um momento Tava empatado Foi logo no começo Começo Da Da primeira race Ali Do Rambo Tava até que Pó a pó Mas aí O Ice pegou Softlock Hardlock Nossa Ele travou A mesma Que Não 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 Isso é engraçado Alô Jonas Acho que o melhor Vocês marcarem a partida De vocês Top Gear É pra outro dia Sério mesmo Remarca Remarca É pra outro dia Cara O Ice Ice O Ice Boa tarde É melhor remarcar a partida De vocês Ah não Tô de boa Isão Isão E aí Ice O que aconteceu Na sua race Você morreu muito Morri né Morreu Pegamos pesado Já sabia que tinha perdido Aí chegou naquela Star World 3 Que era Foi 2 Com água Com correnteza Pra trás Não dava pra Querer terminar Não Nossa Depois Espera o Ice Acabar E Eu ainda tive Que passar duas vezes Que eu peguei a saída Errada O problema Era os Bullet Bill Que tinha Pô velho Essa fase aí Foi Essa fase foi Cretina Virou Virou Kaiser Pior que a segunda Não tava tão Difícil assim Não Só tava um pouco Mais Desafiadora Mas Essa fase lá Tava difícil Pra caramba Quando mais Tô aqui Ah ficou Calada É Nada comentar É Você pegou Você pegou O cara tá nervoso O cara tá nervoso Assim que você chegou Tava passando Você dando hardlock Em rima É isso? Só pra Fugir do assunto Aqui Não Ali eu Finalizei a live Com delay grande Pra abrir a nova Ah ok Ah tá É bom de desativar Isso aí Que bom Que bom Fiquei que era Hactalk Deixa eu encerrar A minha aqui E reabrir Mas vocês perderam Mas vocês perderam Caras Vocês perderam Eu peguei um bug Do Atracto Que me levou a zero Muito bom Pena que estamos De Mario Pena que agora É Super Mario Hoje Agora não Já passou Vamos falar de Mario Vamos falar de Mario O que você tem a dizer Eu só queria pedir desculpa Por ser ruim Gente Desculpa aí Mas você não é ruim Só não sou bom Você não é ruim Isso não é ruim Não Só não é bom A questão é que Randomize era difícil Mesmo Quase ficar 15 minutos Em uma fase Eu ainda morri Quatro vezes Na primeira fase Da segunda run É mas Eu já fiquei também Vocês são tudo ruim Não jogam nada É Esquece que eu vi É Sos ruim Tô na lixa Nó Ó louco Olha lá O Hendrick Martins aí Olha o Hendrick aí Mandou aquele vejando Mas se o Jonas Vão ficar por aí Porque eles vão A gente tiver a brilhante ideia De Jogar Pelo outro torneio Que é o top dele 3 mil E já tem uma partida Marcada E esses vão vir a emendar E vai ser esse mesmo Coincidência Os dois se marcaram Esses dois vão se enfrentar Em dois torneios diferentes Se bem que eles já podem Antecipar a partida Pra agora né Quando eles quiserem Na verdade É antecipa aí Se quiser treinar Não sei o que Vai treinando aí Esse randomize É vulga mentes né É Esse randomize aí Essa fase ali Matou comigo Aquela Foi dois ali É Essa aí GG Jonas O visto agora Essa primeira vitória O F Que tem também O Venom E o Jair Aperta em F Deixa eu pedir respeito isso aí É Agora eu quero ver o Ice Mandar um Um PB Nesse Nesse alien cara aí Não só PB Como ganhar Essa partida aí também Cara Eu tô numa sorte Tão grande Tão grande Que eu tava jogando O rádio Tava pegando PB E os meus dispositivos USB Travaram todos O Jonas tava até lá na hora É Travou tudo Travou o mouse T4 O controle dele né Não conseguiu resolver Na hora Teve que ripar Tipo Travou tudo Como? Como assim É tipo Acho que Só resolveria Se ele reiniciasse o computador Mas aí É hip-run né Pois é Esse randomize aí Do Cão É Tava de boa Pô É Tudo com o Desculpa aí É porque Eu não sei jogar Então O segredo pra não morrer É não morrer Obrigado De nada Quando quiser Tá maior Obrigado amigo Você é um amigo Pog Mas é GG pro Jonas Jogou bem No Randomizer GG pro Ice Também Conseguiu jogar Termino a primeira partida Sei Agora não sai daí Exatamente Porque logo logo Vamos ter Top Gear 3000 Categoria Alien Car Versão Os dois jogos De versão japonesa Que tem uma vantagem A relação A versão americana E tal Então é isso aí Não vou entrar Em muitos méritos Não porque Eu não sou Bom de Top Gear Também não É pô Mas Só treinar um pouquinho Você joga um pouquinho E você manja tudo É Eu vou finalizar Esse episódio Aqui Começar outro Faz bem Jonas Vai vai Já vou 3 mil Vou abrindo aqui Já Eu vou pular Eu vou pular fora Eu vou pular fora Também Eu não vou comentar Os Top Gear Vou deixar Você com Vocês com Eu mesmo aí E é isso aí Falou Valeu E não saia daí Não saia daí